É verdade que você não sabia que ele era bilionário até ver a foto dele na banca de um jornal? É verdade, é verdade. Conta mais essa história pra você. Assim, eu nasci em São Paulo, mas eu cresci numa cidade do interior. Não tão longe de São Paulo, mas assim, super pequeno, mas é uma cidade dormitória da região norte de São Paulo. E, obviamente, que as pessoas comentam, tem fofoca e tal, mas assim, eu acho que ninguém, nem eu mesma, tinha noção da proporção, do tamanho do patrimônio, de quem ele representava, enfim. E aí, quando eu cheguei na faculdade, você chega na cidade grande, né? Ninguém tá nem aí pra quem você é, você é só mais um ali. E aí, eu lembro que eu tava na faculdade, era maio, se não me engano, ou abril de 2012. E eu passei em frente a uma banca de jornal e eu vi a capa da exame. Meu pai, Colírio Parisotto e o Guilherme Alfonso Ferreira. E o título era Os Bilionários da Bolsa. Aí, eu peguei aquela revista e eu falei, o quê? Você já tava na faculdade? Na faculdade. Gente do céu! Eu não sabia, assim, eu sabia que era uma pessoa importante, que a gente, né? Tinha uma vida muito confortável, mas bilionário não fazia a menor ideia. Não fazia a menor ideia, não fazia. Parou tudo, né? Ficou em choque, assim. O que que eu tô estudando? O que que tá acontecendo? Mas, ó... Não, mas acordando no dia seguinte, descobri que nada mudou. Eu tive que acordar cedo de novo, ir pra faculdade, pagar boleto, exatamente. Acho que uma das coisas boas do meu pai, sempre foi uma preocupação dele o fato de... Ele não teve pai rico, então tudo que ele conquistou foi por ele, pela família... Porque a família dele era minha avó só. E no meu caso, não. Eu já nasci com um pai rico. Então, ele sempre fez questão de tentar, ao longo da infância, adolescência, encontrar meios, né? De como fazer valorizar as pequenas coisas, de tentar galgar o seu lugar. De mostrar que você vem de uma família confortável, mas respeitar a história de quem veio antes. Não é simplesmente você vai herdar tudo e, ah, é seu daqui em diante, né? Porque eu vejo o que acontece hoje com muitos pais que são ausentes por conta do volume de trabalho, enfim... Da rotina corrida, tenta compensar essa ausência afetiva com bens materiais. Então, às vezes dão muita liberdade, não falam não, por medo de retaliação do filho, enfim... De não ter essa convivência quando estiverem juntos. Então, assim, eu nunca fui uma adolescente com cartão de crédito ilimitado ou que, ah, pai, quero ir passar férias no verão europeu. Nunca, sabe? Nunca foi assim. Tanto que até sempre conto essa história, né? Minha mesada era da carteira previdenciária que ele montou pra mim, comprou ações da Ultrapark, me pagava lá o equivalente a 300 reais por mês. E era isso. E aí, ele foi me ensinando, poxa, com esses 300 você pode reinvestir. Aí você não vai receber mais 300, é 301. Depois não é 301, é 302,50. Com quantos anos isso? 14. Isso foi com 14 anos, é. Então, assim, a educação financeira sempre teve direto ou indiretamente presente na minha vida. Isso foi decisivo, sem dúvida, assim, pra ter crescido uma adulta em paz, sabe? Com o seu dinheiro e também gananciosa o suficiente pra não achar que tá tudo ganho.